Fala galera, Rafa HC aqui, hoje a gente vai jogar New World, mas a gente não vai simplesmente jogar New World, vamos jogar New World num notebook tranquilaço aqui ó, Asus Vive Book, não tem placa de vídeo, não tem nada, e eu vou jogar pelo NVIDIA GeForce Now, vou mostrar pra vocês como que roda aí pelo notebook mano, então cara, é um jogo pesado, quem conhece New World sabe que é um jogo pesado, mas eu vou mostrar pra vocês aqui ó, deixa eu apertar jogar aqui pra vocês verem abrindo. Enquanto isso eu já peço pra vocês aí se possível, deixar aquele like gostoso, se não for inscrito no canal se inscreve, também vai ter o link na descrição aí do nosso canal na Twitch, então segue lá pra não perder nenhuma live, vamos lá ó, tá carregando aí, tudo bem, já temos aqui o jogo abrindo, vou mostrar todo o processo aí pra vocês verem como eu tô realmente jogando no No notebook né Demora um pouquinho porque É o New World né Como eu disse é um jogo pesado, por isso que eu escolhi ele aqui pra gente testar, faz um tempo que eu não jogo New World inclusive O tempo Não tem jurisdição na ilha eterna E mesmo assim, a mudança irá chegar Eternidade desperdiçada na ambição humana A natureza deve se erguer e reinar Poderosos lordes, limpemos estas terras Mas o futuro não é certo nem para humanos nem para feras Destruam-nos A mudança chegará para todos nós Bom, vamos lá então, já tô aqui filmando a tela Deixa eu dar um continuar aqui Meu personagem Cara, foi tanto tempo que eu não jogo Que nem existe mais o meu mundo Vou ter que ir para um mundo novo Tá Estamos em deva louca Vambora Ó, pra mostrar pra vocês ali que eu tô no GeForce Não né Vou deixar ali em cima Vou deixar ali em cima A telinha mostrando FPS e tal Tá rodando uma 2080 Muito bem, aqui estamos Caralho, essa espada minha é bonitona Tá, o que a gente pode fazer aqui O que temos Tem algum evento rolando Vou conseguir aprimoramento de maestria aí Tem 6 pontos Tá, tem alguma coisa rolando aqui O que que é isso? Uma expedição Só quero uma treta de leve Mano Só vou colar aqui Tá, eu não tenho como ir pra lá Vamos a pé Ó o cavalo, velho Eu tenho que comprar DLC pra pegar essas coisas Mano, é um absurdo Não lembro nem como que eu jogo esse jogo mais Pra cá mesmo é O que joga o jogo mesmo? Espadão Olha a garça Vamos dar uma escolada na garça Porque eu apertei o F Mano Ah garça, você tá pedindo, né mano? Vem aqui Errei tudo Venha, venha Tá, deixa quieto Eu não quero Mas tá meio longe, né? Não sei se viria a pé lá não Tem uma missão aqui, velho Olha o que eu devia ter feito a viagem rápida lá, né? Tá, só quero uns inimigos pra gente testar aqui Eita porra Coitado Que isso Um tatu, mano Cento e tantos FPS, hein? Aqui eu mudo pra outra arma Vamos Olha o tatu Nem lembro como joga, mano Vai, me bate Calma Calma Tudo bem Oh, escorpião Lá, calma Lá, calma 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 Aprendendo a jogar assim né, mais ou menos. Filão de orical, que eu não consigo ainda, tenho que ter 150. Os caras tão fazendo rota. Muito bem velho, mas deu pra gente testar aí, ver como que tá o jogo. Vocês podem ver que tá rodando muito bem no GeForce Now. Rodando num laptop, como vocês viram. Maneiríssimo. Logo mais de eu fazer também um vídeo rodando algum jogo no celular pelo GeForce Now. Pra vocês verem como que funciona. Mas muito maneiro. Espero que vocês tenham curtido. Não se esquece de se inscrever. Dá aquele like. A gente está na próxima vídeo de uma nova live. Valeu!